E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a segunda parte do Papo com o Romel Feitosa aqui do MotorHawk. Na primeira parte a gente se estendeu muito mesmo na onda do motociclismo, motoclube e tal. E agora na segunda parte vamos falar sobre o bar em si. E já perguntar aqui a Romel como é aqui, tem rumo, montilo aqui ou é só Coca-Cola nesse negócio? Não, aqui no meu não. Inclusive é uma coisa interessante, os caras dizem, bicho, eu queria ser tu, porque tu tá uns porra da porra, né? Tu não bebe? Não, eu não bebo. Eu digo, não, boy, eu fico só olhando vocês beberem. Massa, não sabia que você não bebia não, mas até aproveitar aqui pra falar. O esmero que o MotorHawk tem nas coisas aqui, né? Tudo bonitinho, o bar todo ornamentado e tal. Isso tudo deve ser proposital, né, Romel? Fala um pouco assim da intenção de vocês nessa onda do bar aqui. Isso. É aquela história, cara. Como eu lhe disse, não nasceu por acaso, né? Nada foi por acaso. Foi tudo pensado, foi tudo planejado. Poxa, eram cinco cabeças, né? Sim, sim. Eram cinco cabeças que a gente pensou em tudo, a gente, sabe, tentou chegar assim nos mínimos detalhes. Então, assim, a gente conseguiu chegar num nível... Assim, o MotorHawk, ele tem um DNA, tem uma história, né? O cara chega aqui, olha e diz, poxa vida, essas bandeiras, o que são? Pô, essas bandeiras são shows que eu fui, pô. Rock Hill, Lollapalooza, Roger Walter. Então, você vai num show, você traz um souvenir, você traz um negócio, já bota aqui. Coloca aqui. Aí o cara vê, aí disse, bicho, eu tenho uma bandeira... Aconteceu com um cara, com alguns, né? Mais um deles, o mais interessante. Grande amigo, Deus. Bicho, eu tenho uma bandeira na minha casa, cara, desde os meus 18 anos. E eu gosto tanto daqui, bicho, eu queria minha bandeira aqui. A pessoa... Eu disse, pô, cara, tu vai fazer parte da história do MotorHawk. Traga a bandeira, tá ali, aquela bandeira do Iron ali em cima. Então, é assim, sabe? O MotorHawk tem esse DNA. Tem uma coisa aqui, é projetada aqui, é bem feita aqui, sabe? Aqui, se você abrir o cardápio, você vai ver um drink chamado Dirce. Pô, a Dirce é uma menina que curte muito o MotorHawk, ela gosta muito do MotorHawk. E ela chegou um dia, ela gosta muito da Caipirinha. Ela chegou um dia e disse, poxa, eu acho que seria uma realização pra mim se eu tivesse uma bebida com o meu nome. Eu digo, pô, já é. Já foi. Já é. A Caipirinha disse. Massa. Aí a história pegou, né? Começou aquela... Ah, eu também quero. Aí a outra, a Paulinha, chegou e disse, baby, aí eu só tomo a de moranga. Então, a de moranga é a minha. Tá aí. Vai. Caipirosa que é de moranga, a Paulinha. Aí chegou a casinha. Aí chegou outra que é... Poxa vida, é fã da moto aí, da lambreta, né? Porque essa lambreta é a cara do MotorHawk. O MotorHawk é a cara da lambreta. Poxa, tá aí, o nome da lambreta é Liz. Massa. Então, o MotorHawk tem isso aí. O MotorHawk é construído dessas coisas. A gente tá aqui, não é... A ideia do MotorHawk não é só vender produtos. É vender uma experiência. É proporcionar uma experiência. É um negócio muito bacana, cara. Eu já recebi pessoas aqui, tipo uma vez, muito especial. Chegou um senhor aqui. E ele olhando, 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 quando ele viu a lambreta, os olhos dele encheram d'água. Aí eu me aproximei dele. Ele disse, meu filho, eu comecei a namorar com a minha falecida esposa numa lambreta dessa. Entendeu? Aí quer dizer, poxa vida, isso é muito bacana, bicho. Não é aquela história do comercial, de só vender. É claro, é uma empresa. Tem que se sustentar, tem que sobreviver. Mas aqui a gente tenta caprichar no atendimento, na cordialidade, na harmonia, em tudo. Na recepção, na ornamentação, no que a gente faz ali dentro. Isso tudo acontece porque a gente se doa. Quando você vive pra situação, quando você vive a situação, você consegue. Botar na situação a emoção que você tem de... Primeiro que só dá certo você viver isso aqui, se você gostar. Você tem que gostar do que você tá fazendo, é claro. Quando você gosta, você consegue se doar mais e o negócio fica mais bem feito. Legal. Então fica bem claro, não é um drink, né? Apenas um copo de Coca-Cola. É um copo de veneno só. Então é meio viciado em Coca, né, Romel? Rapaz, já fui bem mais, sabe? Já fui bem mais. Tô me reeducando, assim. Eu também fui viciado em Coca-Cola. Inclusive, é uma das coisas que a estrada... Só voltando ao motociclismo, que a estrada traz... Meu amigo, nessa rota que eu fiz aí semana passada, que eu passei do Zinamum pra frente ali, aquele calorzinho assim, aquela sensação térmica de 50 graus chegou na estrada. Aí você para um pouquinho e diz, aí, bicho, eu preciso perder a barriga, eu preciso emagrecer um pouquinho, eu tô precisando cuidar mais da saúde, pra ter mais fôlego, pra aguentar mais o negócio, porque é desgastante. Com certeza, com certeza. Aí a gente já pensa logo num refri, né? Dar uma maneirada. É. Eu também já fui muito viciado em Coca-Cola, viu? É bom, é um mal necessário. Não vou entrar nesse assunto, porque... É um tempo sombrio. É, muito controvérsico. Vamos lá, Romel. Quanto tempo já de bar aqui aberto no Motorhockey? Nós temos aí... Nós vamos pro terceiro ano. Terceiro ano, né, cara? E, tipo, quando vocês abriram aqui, não tinha muita coisa, né, Romel, aqui nessa região. Já tinham outros bares aqui, assim, porque eu posso estar errado, né, nesse pensamento. Na minha visão, o Motorhockey meio que começou aqui um esquema de valorizar mais essa área aqui, né, mais bares aqui. Geograficamente falando aqui, nessa área. É. Realmente, aqui nessa área, nós somos, assim, foi o pioneiro. Pioneiro, né? A partir dessa movimentação do Motorhockey, chegou um ali, chegou outro ali. O que é bom, né, também. Foi crescendo. O que é bom também pro comércio da cidade e tudo, novos empreendimentos. É, é... Aqui é um corredor, hoje, é considerado um corredor gastronômico. Isso. Né? Isso. Hoje, se você disser, eu quero sushi, ali tem. Se você disser, eu quero açaí, tem. Hambúrguia. Eu quero sanduíche, tem. Eu quero peixe, tem. Eu quero churrasco, tem. Então, tem uma diversidade culinária muito bacana nessa área aqui. Isso é bom, é muito bom. Tem até um projeto aí que falam que tem uma revitalização, né, que vão fazer nessa área aqui. Ah, massa. Até aquela praça da Lá Favorita, da antiga Lá Favorita. Aham. Vai ser um negócio bem bacana. Cara, eu acho massa também esse ambiente aqui, essa região. Você se sente seguro também. Muito por conta dos empreendimentos, né? Que são feitos da maneira correta, né? Tem uma estrutura e tal. Passa credibilidade demais. Exatamente. E o que eu acho bom aqui do Motorrock, cara, é porque eu consegui agregar muito um público família, né? Tem muito aqui. Aqui a gente tem um brinquedo que agora tá indisponível por conta da pandemia, não pode. Mas, enfim, tem um brinquedo, um pula-pula. Então, tem pais que vêm pra cá tomar sua cerveja, comer um petisco e o filho tá brincando. Acontece muito isso aqui. Aí, essa área todinha é muito revestida disso, dessa questão família, sabe? Você tem ali um hambúrguer, você tem um açaí, que todos trabalham muito nesse padrão. Massa demais. Como foi assim que tu começou a encarar o crescimento do barro? Desde o começo já tinha essa estrutura aqui, desses dois prédios. Já tinha as mesas na calçada, já tinha música e tal? Ou tu foi implementando aos poucos, conforme o empreendimento foi crescendo? Não, desde o começo o Motorrock já nasceu assim, sabe? O crescimento, ele é natural. Ele é fruto do trabalho, né? É uma coisa que é consequência do trabalho. A música sempre teve, sempre teve aqui, desde o começo. Quem abriu o Motorrock foi Débora Lopes, a banda Flash, foi Rômulo, Cordeiro, Mimoso. Essa galera tá aqui desde o começo, sabe? Inclusive, você falou do Mimoso, Rômulo, Cordeiro. Já deixei a câmera focada aí no Mimoso, Toca Raul pra agradá-lo. Tem uma história também. Eu sei que ele gosta muito desse pedido de Toca Raul, eu sei que ele gosta bastante, né? Ele adora. E isso aí foi de propósito mesmo. Ele tava fazendo um show aqui um dia e as fãs tiraram. E tem umas fãs dele aí que a gente chama de Mimosetes. Sim, sim, sim. E por sinal, é o nome da pizza. Tem uma pizza aqui que é de carne, de porco, bem legal e tal. E tem o drink também, né? E isso, o drink é o Mimoso, que é o dele. E elas gostaram muito da pizza. Poxa vida, você devia botar nosso nome. Tá aí, já é o nome da pizza. Então, tem toda essa brincadeira aqui. Ela serve pra aproximar, gente. Então, é um negócio muito bacana. É. Inclusive, mandar um abraço pra Rômulo, velho. Grande amigo nosso. Participou, foi o primeiro entrevistado aqui do Roquear Podcast. Me chamou pra apresentar a live dele, que foi sensacional. Foi massa, uma ótima experiência pra mim. Foi feito o trabalho. Um abraço pra você, Rômulo. Saudade de você nos palcos também. E de vez em quando ainda me bota pra tocar ainda. É bom demais. Eu toco profissionalmente. Tem uns vídeos aqui, viu? Tem uns vídeos aqui, uns stories aí de você dando umas paradas na batera lá com ele. É um negócio bem bacana. Às vezes eu fico até envergonhado, porque eu nunca estudei bateria, né? Pra mim é um hobby total. Agora eu só sento pra tocar. De vez em quando... Mas na próxima eu lhe pego. Porque essa história dos apelidos, eu sempre... Começou com uma brincadeira e pegou. Então, assim, a galera que toca aqui, todo mundo tem um apelido, né? Tem o Rômulo, que é o Mimoso. Aí o batera dele é o Xereca, né? É, 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 Carlson, né? Aí tem Juvá, que é o Bodão. Aí tem Guilherme, que é o Nézinho. Então, Carla, é a Batatinha. Da próxima eu vou arrumar. A próxima que você... A próxima palhinha que você der na batera aqui, eu vou arrumar uma... Na hora, você aparece na hora, né? Eu vou começar a pensar já. Você já tá credenciado a minha apelidar, se quiser. Vou arrumar uma apelida. Cara, eu ia até falar sobre isso, velho. Músicos radicados aqui no bar. Boa relação que o motorhawk tem com os músicos, né, velho? Porque todos são bem tratados e tal. O público ama os músicos que tocam aqui. E a galera sempre se repete, tal, como você falou. O Juvá, o Guilherme, o Rômulo, a Carla. Como é pra ti, assim, é como se fosse uma família, né, velho? É verdade. Existe, cara. É, assim... Eles precisam trabalhar. O bar, a estrutura, precisa do trabalho deles. O público precisa do bar e deles. Então, quer dizer, é um conjunto de tudo. Não sabe? Aqui eu tenho... A gente tem um vínculo de amizade com muita gente aqui, com a clientela muito bacana, com o público muito bacana. Esse mesmo vínculo, a gente tem com os músicos também. Poxa, nós somos parceiros. Aqui não tem... Eu acho que não tem contratante contratado, não tem o empregado. Não, não tem, não. Nós somos parceiros, pô. Tudo isso aqui existe, primeiramente, pro público. Poxa. Sabe? O cara, poxa, o cara... O cara tá em casa, vou sair. Eu tô precisando desopilar, sei lá, eu quero... Vou curtir a vida, vou... O cara tem mil e uma opções pra andar aqui no Juazeiro, na região. E o cara escolhe vir pro MotorHockey. Ele tem que ser bem tratado, pô. Ele tem que ser bem recebido, tem que ser bem atendido. Poxa, o cara escolheu pra vir pra cá. Então eu tenho, no mínimo, essa obrigação. Da mesma forma, eu exijo isso com os músicos. Poxa, vamos tocar o que o cara quer ouvir, vamos atender o pedido dele, vamos tocar aquela música que ele gosta, que ele sai de casa querendo ouvir. Querendo ouvir. Então tudo isso é uma coisa muito, muito interligada. Não tem como você separar o bar do músico, do público. Não, é tudo uma coisa só. Cria um vínculo muito bacana. Cara, vamos falar um pouco sobre a campanha, né? MotorHockey Live Music, que vocês fizeram agora durante o isolamento social, que ajudou muitos músicos, que divulgou muito o trabalho da galera também, que juntou muito público e que também ajudou a entreter a galera que tava em casa, né, velho? Como foi assim que começou a tua ideia e vocês também começaram cedo, exemplo da gente lá no Rock in Breve também, que eu acho que isso foi um dos diferenciais do projeto, né? Ter começado cedo. Porque também depois que a galera enjoou de lives assim, ficou mais difícil, né? Como foi a ideia que surgiu pra ti? Como foi a execução e tal? Essa ideia surgiu justamente dessa questão da ligação que o bar, ou que eu tenho com os músicos. Poxa vida, quando começou a história da pandemia, que disse assim, para a música, nós, todos nós, o bar, eles, nós pensávamos, pô, isso vai durar uns 15 dias, bicho. E aí não foi assim, né? Quando chegou nesses 15, o cara se olhando, e aí? Não, bota mais 15 pra frente, vê aquela história. Só mais 15. Só mais 15. Aí, poxa, os caras vivem disso. Muitos músicos têm uma segunda profissão, têm um segundo rendimento, têm uma forma de se sustentar, mas muitos também não têm, né? E aí, ficou difícil pro bar, ficou difícil pra eles, e os caras começaram a realmente se preocupar com a situação. As pessoas perguntavam, porque eu sempre frisava, tem músico que vendeu um instrumento pra comprar comida, pra pagar suas contas, pra se sustentar ali por um período. E as pessoas perguntavam, é verdade mesmo? É verdade, sim. Vários fizeram isso. Então, quando você vê essa situação, dessa forma, diz, poxa vida, vamos se mexer, vamos inventar alguma coisa, porque assim, se você sai de sua casa, vem pra cá, toma sua cerveja, come seu petisco, e você paga, né, uma contribuição pro músico, e agora você tem que ficar em casa, então, faça isso de casa. Então, nós meio que criamos, improvisamos essa estrutura, né, e atendendo essa maior necessidade deles, vamos fazer isso. Vamos convencer, vamos convidar o pessoal a participar disso, e se o pessoal tá vindo pro motorhawk, e faz tudo isso, vai fazer em casa. Então, você liga pro delivery, você pede seu petisco, pede a cerveja, tudo que você consumiu, uma porcentagem, vai de ajuda pro músico. E começou, e até um certo ponto, foi muito bom. Foi muito bacana. Foi muito massa, cara. Foi, teve músico aqui que conseguiu segurar a barra, né, fazendo essas lives. Você disse, o pessoal enjoou de live, tudo bem, houve uma sobrecarga, porque o mundo inteiro começou a trabalhar em cima de live. Mas eu acho que houve muito, porque assim, eu converso muito com a galera, e houve muito a questão financeira. Porque essa pandemia acabou atingindo financeiramente todo mundo. Sim, com certeza. Então, muita gente dizia, poxa vida, tá muito bacana, eu queria dar 10 reais, mas não posso. Eu queria dar 5, mas não posso. Então, no começo foi muito bacana. Mas quando começou a pesar também o lado financeiro, porque você não tava tendo comida, dinheiro pra comprar comida todo dia, nem pra comprar bebida todo dia, e nem pra contribuir com aquela live, você queria fazer. Muita gente queria fazer, mas tava numa situação difícil também. Então, dessa, de toda essa necessidade surgiu o Motor Rock Live Music. Deu certo, foi muito bom. Foi muito massa. Nós fizemos, fizemos, você foi um dos caras que ajudou. Nós fizemos com o Murilo, lá de São Paulo. O cara sensacional, velho. O cara super profissional, o cara extremamente competente, muito bacana. Nós fizemos duas lives com ele, o cara tocando lá de São Paulo, um negócio bacana. Apesar que a gente tem uma estrutura muito primária, né, de usar o Instagram e o celulazinho, o microfone do celular e tal. Mas ele fazia de um jeito que parecia profissional demais, né, e era só com... Muito bem feito. Murilão, eu acho que pra mim, assim, foi uma das maiores amizades que eu fiz durante a pandemia, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, a gente conversa direto, sabe? Já criou um vínculo. Demais, o cara é muito gente boa. O cara é muito bacana. Ei, o cara é sensacional, né, velho? Você conversa com ele no WhatsApp ali, você troca dez assuntos com ele lá, oxe, o cara já tá de boa. Broda já, já broda. Ele quer vir, viu? Já disse que quando tudo se estabilizar, aí a gente vai trazer. Ele disse que quando tudo se passar, se ele dá, eu digo, ó, o Motor Rock tá de portas abertas, vamos fazer um show aqui. Vamos fazer, com certeza. Não tenho nem dúvida que a gente vai trazer, porque o cara, ele roda, o esquema dele é rodar em monte de cidade. Ele sai lá, né, porque tem muito bar e tal, já é maior. Ele mora no interior de São Paulo, só que eu acho engraçado que no interior de São Paulo, os caras já dizem que a cidade fica a oitenta quilômetros de São Paulo, capital, os caras já chamam de interior. Aqui é quinhentos. Aí, tanto em cidade que tem, de vinte em vinte quilômetros, ele sai rodando, toca mais de trinta e oito cidades lá. É uma turnê, né? Ele já veio até o Pará, já, mas não veio pro Nordeste. A gente vai trazer. E uma coisa interessante, porque a gente tá falando do Murilo, que é um folk blues e tal. Uma coisa interessante dessa campanha do Motor Rock Live Music é que acabou contagiando outros, sabe, outros setores da música, outros segmentos da música. Sim, sim. Um pessoal que via dando certo, não teve um pessoal, por exemplo, pessoal ali de Barbalha, que toca música sertaneja. E aí, cara, nós estamos, primeiro, nós estamos precisando. Nós estamos acompanhando o trabalho de vocês e a gente queria tocar aí. Eu disse, cara, fica meio complicado, porque o público do Motor Rock provavelmente não vai acompanhar o trabalho, porque não é a característica, não é o DNA do Motor Rock o seu estilo musical. Mas faça o seguinte, procura a pizzaria do seu bairro aí, tenta fazer uma live com eles, procura uma churrascariazinha da esquina aí, tenta fazer. E os caras retornaram, depois dizendo que deu certo. Pô, obrigado aí pela dica, deu certo e tal. Então, serviu, contagiou também. Com certeza. Uma diversidade maior. O projeto foi sensacional. E quando tinha aqueles sorteios, cara, era massa demais. Os sorteios, patrocinadores diversos, sabe? A galera estava com tanta boa vontade de ajudar, que tinha gente que, por exemplo, tem uma loja de bolo. O cara disse, meu irmão, como é que eu faço para contribuir com essa campanha? Eu gosto daquele músico, eu não tenho dinheiro, sei lá, eu tenho um bolo, leva um bolo para sortear para quem está contribuindo. E aí a gente improvisava uma enquetezinha, pegava ali um, tive a ajuda dos meninos aqui, pegava uma enquete sobre uma determinada banda ou música, lançava, a galera já respondia. Eu ganhei quatro estelinhas. Você ganhou quatro e veio tomar aqui um dia desse, né? Quase que eu não vim. Quase que eu não vim. Eu já tinha vindo já outra vez, mas não tinha pedido, né? Na verdade, eu já tinha esquecido. Aí depois eu lembrei. Rapaz, acho que eu tenho umas cortesias aí. Aí quando eu vim, só faltava eu e outro, né? Será que o cara já viu? Porque acabou que, sabe, aproximou muito, sabe? Eu não trabalhava com delivery. Meu delivery era mínimo. Se alguém, porventura, pedisse alguma coisa, eu mandava entregar. Acho que é uma tecla a se tocar também, porque em vários delivery você mesmo trabalhou, né? Eu acho que o delivery também era gratuito, não é isso? Isso. Gratuito. E todo mundo envolvido nas entregas e tal. Durante toda a pandemia a gente trabalhou com o delivery gratuito. Infelizmente, hoje não tem mais condições. Naquele tempo você, né? Os produtos que compõem a comida daqui eram de um preço. Hoje estão muito mais caros. Todo mundo sabe disso. Naquele tempo a gasolina estava mais barata. Hoje está bem mais cara. Então, existiam fatores que naquela época justificavam a gente promover esse delivery gratuito. Hoje não tem mais como. Mas o delivery se firmou. Eu descobri o delivery nessa situação da pandemia. Legal. E se firmou. Hoje, grande parte. Parecido com a situação de Welson, que o Welson cantou pra gente também no Rocker A Podcast aqui. Exatamente. Ele teve a ideia do delivery um mês antes de começar o isolamento. E foi o que salvou a loja durante o isolamento social. Com certeza. Ajudou bastante. Ajudou bastante. Cara, deixa eu só fazer uma partezinha aqui. Primeiro, pra explicar que a gente falava aqui do Murilo, é o Murilo Augustos. É um cara que toca folk blues. Ele é de Itu, São Paulo. E a gente ficou falando Murilo, Murilo. Mas talvez o pessoal queira ir atrás. Murilo Augustos. Pode procurar no YouTube, no Spotify e tal. E também tem outra coisa que eu estou esquecendo desse negócio. Que todo convidado pede três músicas pra gente colocar na playlist do Spotify, da Rocker A. E eu não perguntei ao Fábio, mas eu perguntei ele no WhatsApp. Aí tu vai me dizer aí três músicas pra se somar às músicas que a galera já pediu, né? Todo entrevistado. Coloca três músicas lá pra ficar uma playlistzinha. Escolha três músicas aí, por favor. Três músicas? Só três, pô? É, só três, cara. Eu vou escolher um negócio bem, eu vou escolher uma diversidade, um negócio bem abrangendo aí algumas. Eu escolheria New Year's Day, do U2. U2. Eu escolheria, pode ser a clássica Sultons of Sing, do U3. Massa demais, cara, massa demais. E eu escolheria From the Belt, os do Metallica. Ixi, aí sim, hein? Tava faltando também. Cara, vamos falar um pouco aqui do cardápio. Que esse é um tema que eu gosto demais aqui do bar, porque o cardápio é bem variado. Tem muita coisa, cara. O cara chega aqui e não sabe o que é que come, velho. É interessante. Tem... Essa semana mesmo, mandou um... Tem um cara que ele gosta muito daqui. É um motociclista também, gosta muito daqui. E ele sempre vem, senta ali, gosta daquela mesa, e ele gosta de pedir aquele petisco. E eu apresentei a ele um novo, outro petisco chamado Bacurim Gourmet. Eu gosto muito de tratar dessa cena regional. O Bacurim, que é o Bacurim é um porco pequeno, né? É a carne de porco. E eu digo, o Bacurim Gourmet, que é uma carnezinha com pão, com torradas. O bicho, o cara comeu e disse, rapaz, eu não sabia que tinha isso aqui. E como é que pode? Você nunca me disse. Eu digo, não, rapaz, preste atenção no cardápio. Ele disse, mas é curra demais. Não dá para ler isso aqui tudo, não, que é curra demais. Então tem, tem uma variedade muito grande. E assim, muita, muita, muita coisa surgiu na pandemia. Sério? Surgiu na pandemia. Aqui eu trabalhava, antes, com muito petisco básico. Aquele petisco do cara que vem tomar cervejinha e gosta de... Mas uma grande, grande variedade surgiu. As pizzas, né? As pizzas, os pratos executivos, sabe? Alguns outros petiscos, todos eles surgiram agora, nesse período de pandemia. Os executivos, cara, são excelentes, bicho. Eu venho aqui jantar direto. E muito barato também. É, porque assim, é um produto diferenciado. Sabe? Você come um produto de qualidade. Você come um arroz à grega. Você pode escolher uma parmejana com fritas. Você pode ir num preço bem acessível. Massa demais. Com coisa boa. Coisa de qualidade. Massa demais. Bicho, massa demais o papo, viu, Rôme? Eu estou... É como eu falei para a Fábio, a gente passaria aqui duas horas conversando. Com certeza a gente iria longe. É muito detalhe, é muita coisa. Massa demais. Agradeço demais aqui o espaço e tal. O patrocínio também, que você já patrocinou a edição anterior. E agora essa também. Tranquilo mesmo. Antes de encerrar, fala um pouquinho como é que está o funcionamento atual do bar, o horário que está funcionando, a questão aqui do decreto municipal e tudo. Hoje em dia, nós estamos funcionando agora, nesse período, o último decreto. De acordo com o último decreto, até 11 da noite. Aqui hoje, o meu calendário eu só fecho às terças-feiras. De quarta até a segunda, a gente abre de 11 da manhã às 11 da noite. Legal. Com toda essa parte de pratos à la carte, petiscos, cervejas e bebidas em geral. Massa. Sempre de terça. Esse é o calendário provisório do momento de hoje. Quando disser, cara, sei lá, voltou a música ao vivo, pode trabalhar até de madrugada. Provavelmente vai alterar a cena toda aí. Legal. Inclusive, a gente tem que se ligar, porque quando essa entrevista for ao ar, talvez já tenha mudado, né? Então, o melhor mesmo é olhar as redes sociais do MotorHawk e ver direitinho. Então, via aqui, para já saber em logo, né? Via aqui, exatamente. Cara, eu lhe agradeço demais, velho. Valeu, irmão. Foi boa. Obrigado pelo espaço, pelo papo. Foi massa. Tanto que a gente conversou sobre moto, velho. Eu acho massa demais que você é especialista sobre o assunto. Tem muita história, viu? Tem muita história. Para finalizar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível aqui essa estrutura, e botar esse podcast para frente, né? Parceiros, né? Exato. Nossos parceiros, na verdade. Brothers. Brothers, que são o MotorHawk, Café Racer, na pessoa de Romel, que está aqui do meu lado, o Raul Rock Bar, a Porão Rock, a Geosolos, do nosso amigo Paulo Silas, e o Laboratório Lab Vita, de Iguatú, na pessoa de Jorge Vasconcelos, o batera lá de Brésio Santo, que mora em Iguatú e toca na The Stoned. Procure The Stoned, velho, no Spotify. É uma das melhores bandas da nova safra do Cariri aí. Tô. Beleza? Pois é isso aí, pessoal. Um grande abraço a vocês. Todo mundo está compartilhando aí. Um cheiro para todo mundo e a gente se vê. Música 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 Música